Era pra ser segredo meu e seu Olha o que aconteceu Tá vendo aí o que veio Se ficasse calada não ia dar nada Mas a boca abriu, meu teto caiu A mulher descobriu Sei não se eu vou sofrer Gostei demais de você Não tô dando migué, cê sabe como é nós dois, eu certinho No som da minha caminhonete Toca rock, toque bet Desde a rocha, tchau, carreiro e partinho Sei que cê gosta tudo que toca, cê dança Se arrear o som, cê cansa De pular no meu corpinho Não vem depois, reclama de nós dois Que é feijão com arroz, deleto da lixeira Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim Foi fazendo besteira, na caminhonete inteira Não vem depois, reclama de nós dois Que é feijão com arroz, deleto da lixeira Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim Foi fazendo besteira, na caminhonete inteira Meu teto caiu, a mulher descobriu Sei não se eu vou sofrer Gostei demais de você Não tô dando migué, cê sabe como é nós dois, eu certinho No som da minha caminhonete Toca rock, toque bet Desde a rocha, tchau, carreiro e partinho Sei que cê gosta tudo que toca, cê dança Se arrear o som, cê cansa de pular Não vem depois, reclama de nós dois Que é feijão com arroz, deleto da lixeira Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim Foi fazendo besteira, na caminhonete inteira Não vem depois Reclama de nós dois, que é feijão com arroz Deleto da lixeira, eu não sou flor que cheira Você gostou de mim, foi fazendo besteira Na caminhonete inteira Não vem depois Pra ser bom catireiro, tem que ser ligeiro no pé Quem não gosta de viola, sertanejo bom não é O que o cowboy mais gosta na vida É de amar uma linda mulher Agora o trem vai desandar Você vai até chorar Canta a moda, Loubé! Aplausos Aplausos